Cheguei aqui em Goiânia, trabalhar, né? Ki-ki-kiu! Ki-ki-kiu! Ha-ha-ha-au! Segura que não adianta mexer, né? Contrei meu amigo aqui, de fechão tal. Bom demais, muito bom rever esse cara. Um dos drinks, bem mais, no último. Eu vou trabalhar, mas vai recurtir também. É, tá com trabalhar bastante, mas nós vamos ver isso. É isso aí, a gente merece. Merece. Olha quem tá aqui também. Ela, meu tesouro, tesouro, tão falado. Ela veio pro Goiânia, gente. Gente, como eu disse, tô aqui em Goiânia. Vim trabalhar e aproveitei pra encontrar alguns amigos. Hoje encontrei o Kai, Kai do meu Verde. Conheci a Valéria e foi muito massa reencontrar ele. Conheci a Valéria. Muito bom mesmo, a gente tomou uns drinks, eu tô bem. E daquele jeito. Amanhã tem gravação. Eita, tá até enrolando a língua. Amanhã tem gravação. Uma pessoa muito especial. Que eu já trabalhei junto. Só que eu não posso falar ainda. Vocês vão ter que aguardar até amanhã pra saber quem é. E amanhã eu trago esse job. Eu amo Goiânia, tô aqui. Já fiz muito show aqui. E eu tava morrendo de saudade. Tinha muito tempo que eu não vim aqui. Tô amando. Só vai, assim. Pra trabalhar e curtir. Mas muito tempo é tudo. Festa boa no Goiás é assim, ó. É setembro. Eu! Mas é bom. Quem encontro, hein, meus amigos? Festa grande. Só a gente. Mas é bom demais. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais. É bom.